Tarcísio, você classifica o empate hoje contra o Sobernado, um bom resultado aqui? Foi bom, a gente sempre quer vencer os jogos, a gente teve chance de ter vencido, assim como o adversário também criou boas chances. A gente queria, obviamente, sair daqui com os três pontos, mas não é um resultado ruim, claro que não. É importante até, sei que às vezes vocês nem levam tanto isso em consideração, mas manter essa invencibilidade também é importante na Copa, por isso dá mais confiança também? É bom, é lógico que é uma situação atraente, é uma situação positiva a gente conseguir manter essa invencibilidade por tanto tempo. Mas não é o nosso foco principal. O jogo foi bem diferente no segundo tempo, no primeiro, o jogo ficou muito mais aberto, com as duas equipes buscando gol, principalmente o Ituano, que podia ter realmente saído com a vitória? A gente teve bastante chance, a gente teve condição de ter vencido o jogo, principalmente no segundo tempo, a gente no primeiro demorou um pouquinho. A verdade a gente começou bem, jogou 10 minutos, parou de jogar e aí voltamos a jogar com 38, 35 no primeiro tempo. Criamos duas, três chances boas no primeiro tempo, tivemos duas situações de pênalti bem duvidosas e aí no segundo tempo a gente voltou muito bem, fiz um segundo tempo bom. E agora, depois desse começo da segunda fase, primeira vez que tem a semana toda para trabalhar, tem até jogadores sentindo, tem virose, sentindo boa essa semana, vem numa boa hora aí para o Ituano? Vem num momento ótimo, a gente tem o Gilberto aí que está fora por virose, tem alguns jogadores aí com desgaste grande, o próprio Marcão hoje bastante debilitado, voltando também numa virose, então vai ser importante para a gente.